Olá pessoal, já estamos na expectativa de mais uma grandiosa Expo Agro Guaxupé. Vem aí uma grade de shows que reúne as grandes estrelas da música brasileira. Eu quase como um especialista, quero compartilhar algumas dicas importantes com você. Nos pontos de vendas oficiais, vocês já podem adquirir os ingressos. Na Banca Matins, em Guaxupé, em vários pontos na cidade e região e também com toda a comodidade e segurança através do site www.ingressoguaxupé.com.br. No site pode pagar parcelado no cartão de crédito, pode pagar no débito e até com boleto bancário. É uma forma rápida, prática e segura de adquirir os seus ingressos. Lembrando que quanto antes comprar, mais barato poderá sair. Então, não deixem para a última hora, pois até julho teremos várias viradas de lotes e com isso os ingressos acabam ficando mais caros. Uma dica importante também é que através do site, você poderá adquirir os ingressos para o Camarote Prime, o espaço mais badalado da Expo Agro Guaxupé. Uma mega estrutura, serviços Prime, Open Bar, Open Food e shows exclusivos para um público VIP. Compartilhe este vídeo como dica para seus amigos e grupos no WhatsApp e também nas suas redes sociais com a hashtag EuVouDePrime e concorra a vários prêmios. Eu aqui, já contando os dias para viver todas as emoções desta grande festa. E a gente se vê então de 1º a 10 de julho na Expo Agro Guaxupé 2016, que com certeza vem com tudo.